3, 2, 1 A gente aprendeu com o tempo e fica a dica pra quem tá começando a empreender tá com a sua empresa no início a gente aprendeu a comemorar as pequenas vitórias a gente tem muita, mas muita tendência a baixar a cabeça e trabalhar trabalhar, trabalhar, trabalhar e não olhar pro lado, mas a construção de uma cultura organizacional e mesmo a nossa própria energia pra seguir enfrentando os desafios do dia a dia tem como premissa essa comemoração de pequenas vitórias, comemoração de pequenos barcos, isso é muito importante pra gente manter a cadência de desenvolvimento e de construção de um negócio. O que é o Ancha Indies? O Ancha Indies é uma comunidade do Ancha é uma comunidade que conecta os líderes que são de várias empresas associadas, líderes que tem um grande capital social e tem também o interesse e a oportunidade de se transformar em investidores alguns que nunca investiram em startups outros que tem uma larga experiência nisso mas é uma comunidade pra conectar com as startups de alto impacto Seja muito bem-vinda! Seja muito bem-vindo! Eu sou a Stefano Venturato E eu sou a Isabela Câmara E esse é o último episódio da temporada do Case para se chamar de seu o podcast da Ancha Brasil Chegamos ao último episódio, Isa Câmara, quem diria que chegaríamos até aqui, não? Chegamos E hoje, Sté, a gente vai falar sobre um assunto aí que eu acho que interessa muita gente e que movimenta alguns bilhões de reais e de dólares aí no Brasil e no mundo do que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre investimentos em startups Nos últimos episódios aí a gente acabou trazendo alguns ingredientes desse mundo de inovação dessa relação com esse player de inovação aberta que é tão importante que são as startups e nada melhor do que a gente terminar a temporada do Case para chamar de seu que tem esse braço de inovação tão importante trazendo um pouco mais sobre o final desse funil que é como você que está ouvindo aí a gente pode ter um pedacinho dessa inovação aí dentro da sua casa tanto pessoa física quanto pessoa jurídica Então a gente vai explorar um pouquinho sobre o Case da CapTable sobre as vantagens também de se investir em startup principalmente quando a gente fala aí com outros investimentos que a gente tem no mercado comparando aí esses dois tipos de investimento e também dar alguns spoilers sobre a chegada da Nishan a esse mundo de startups a esse mundo de investimentos em startups Então só relembrando como o Sté já falou esse é o último episódio da primeira temporada do Um Case para chamar de seu e nas próximas semanas a gente vai trazer para vocês um compilado dos melhores momentos do nosso podcast ali focado nos nossos três pilares o pilar de pessoas o pilar de inovação e o pilar de clientes e receitas então fica ligado e bora para o Case? Bora para o último Case da temporada Muito bem então estamos aqui com o Guilherme Enchi que é cofundador da CapTable e com o Marcelo Rodrigues que é diretor de inovação e novos negócios da Nishan Brasil que eu tenho muito orgulho de dizer que é o melhor ecossistema de inovação do Brasil em 2021 segundo a 100 Open Startups informação quentíssima aí nesse momento bem-vindos Guilherme, Marcelo prazer ter vocês aqui no Quinta para chamar de seu Muito obrigado Stéfano prazer estar aqui com vocês obrigado pelo convite Obrigado Stéfano prazer estar com vocês aqui hoje obrigado Isa e hoje estamos em casa então um grande amigo aí falando com a gente obrigado por estar com a gente Sensacional e aí acho que até já vale a gente dizer que a gente vem aqui para falar sim do ecossistema de inovação da Nishan Marcelo já é também é de casa também aqui no Quinta para chamar de seu aí pela primeira vez estamos repetindo um especialista né Isa exatamente porque a gente precisa falar sobre esse novo projeto da Nishan que já nasce gigante que é o Nishan Angels que tem a CapTable como uma das principais parceiras aí tem bastante coisa para a gente explorar no case mas como sempre a gente começa com qual quadro Isa Câmara? A gente vai falar sobre os detalhes que não são tão pequenos assim do Guilherme e do Marcelo então Guilherme antes da gente começar a conhecer ali sobre a plataforma de vocês falar um pouquinho sobre o Nishan Angels a gente precisa conhecer ali quem está por trás né a mente por trás da startup então se você puder contar um pouquinho para a gente sobre você quais são os seus detalhes a gente até brinca do que se alimenta onde vive Perfeito Isa perfeito vamos começar pelo começo então engenheiro de formação mas tive toda a minha carreira até aqui ligada ao mercado financeiro eu atuo no mercado financeiro desde antes de entrar no curso de engenharia então tenho aí já uma trajetória de vários anos já fiz de tudo dentro do mercado financeiro já fui assessor de investimentos já fui advisor em processo de fusões e aquisições já fui trader de commodities enfim já fiz já fiz de tudo um pouco né e mais recentemente aí nesse mercado de venture capital sou empreendedor pela terceira vez com a CapTable meu primeiro negócio meu primeiro empreendimento que se chamava Deal negócios digitais que era uma empresa de uso de dados aplicado ao segmento de fusões e aquisições deu errado deu água faz parte faz parte do jogo a gente aprende enfim pega esses aprendizados e vai para a próxima meu segundo empreendimento se chama CapRate que é uma empresa de peer-to-peer lab imobiliário uma empresa de investimentos imobiliários para pessoas físicas e pessoas jurídicas para investir em incorporação imobiliária em incorporadores esse é um negócio que deu certo continua rodando até hoje está indo super bem inclusive e então o terceiro empreendimento a CapTable a CapTable que é enfim nós vamos falar um pouquinho mais aqui mas a CapTable que tem essa proposta essa visão de ser um agente de conexão de todo esse ecossistema de startups juntando startups em busca de recursos a investidores institucionais investidores pessoa física temos o projeto do Richer Angels para falar hoje que temos muito orgulho de estar ajudando vocês na modelagem enfim esse é um pouquinho de mim um pouquinho da CapTable veio desse mercado financeiro gosto de empreender no mercado financeiro sou apaixonado por Fintech então espero que seja um pouquinho do papo que a gente vai ter aqui hoje é isso certamente será já fica o alerta para quem está nos ouvindo a gente vai apertar a tecla SAP com o Guilherme com o Marcelo de vez em quando que ele jogou um peer-to-peer para vocês saberem estamos gravando agora são precisamente 10 para as 9 da manhã e já começamos com o peer-to-peer mas ele traduziu ali logo depois então não tem problema fiquem tranquilos a gente aperta a tecla SAP de vez em quando com eles e aí eu já puxo a bola aqui para o Marcelo para quem está chegando aqui no Vez para chamar de seu agora o Marcelo já contou seus detalhes tão pequenos mas como a gente quer incluir quem está chegando agora para o nosso episódio de hoje ele vai contar também agora um pouco dos detalhes não tão pequenos assim de Marcelo Rodrigues manda aí Marcelo bom pessoal assim então para tentar não ser repetitivo e ao mesmo tempo ser interessante é um tanto difícil né a gente vai ver o que a gente consegue construir aqui mas assim a minha trajetória ela é muito mais do lado do direito a minha formação é no mundo do direito eu também já empreendi algumas vezes eu empreendi muito no lado de inclusão de pessoas com deficiência depois também na área de recursos humanos e mais recentemente por mais recentemente essa altura do campeonato já faz alguns bons anos eu sou executivo da Enxã então eu trouxe aquela experiência de ser um empreendedor para ser um intraempreendedor dentro de uma organização sem fins lucrativos e acho que o que a gente está construindo aqui tem muito a ver com essa trajetória a gente tem a experiência de um lado do balcão depois do outro lado do balcão para fomentar e construir um futuro mais empreendedor e inovador que no final das contas é muito do que eu tentei fazer tanto quanto empreendedor quanto a gente busca construir aqui dentro da Enxã então os meus detalhes eles acabam meio que girando ao redor disso e felizmente eu tenho amigos aí que podem ajudar em todas as frentes e estar conversando com o Guilherme hoje é um pouco do que a gente vai fazer também a gente quer sempre promover conexões transformadoras os detalhes eles são super importantes tem uma esse é um ponto importante eu vou contar isso para vocês o Schirmer que é um dos conselheiros aqui da Enxã ele sempre me falava um ponto ele falava assim Marcelo the devil is in the details e eu demorei muito tempo a entender o quão importante eram os aprendizados do Schirmer não porque eu não entendesse de cara mas porque cada vez mais começam a ser mais importantes para entender as coisas complexas então meu agradecimento ao Schirmer e dizendo que os detalhes importam muito inclusive as conexões Uau depois dessa agora já conhecendo bem o Guilherme já conhecendo bem o Marcelo é hora da gente conhecer ali a fundo o case da CapTable e é exatamente isso que a gente vai fazer agora na hora do case e eu já queria começar falando aqui que quem está minimamente envolvido aí nesse mundo das startups sabe que buscar investimento é algo natural e que as captações fazem parte aí da vida da startup no início no meio enfim em todos os momentos mas que nem todos esses momentos ali tem a mesma atenção assim dos investidores e aí eu queria já puxar o Guilherme para perguntar sobre como surgiu a ideia de criar a CapTable já fazendo ali uma espécie de leitura minha assim tem muito a ver né Guilherme com o propósito de vocês de atender ali de ajudar startups nos momentos que não são tão bonitos assim não são tão atrativos para os investidores e também tem a questão de atrair os investidores e de ajudar eles a se conectar com o ecossistema queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre como surgiu a ideia de criar a CapTable e como que foi a jornada de vocês aí Isa quando eu trabalhava com fusões e aquisições e para quem não está familiarizado com o termo fusões e aquisições normalmente são escritórios de fusões e aquisições são escritórios especializados em mercado financeiro que ajudam empresas a estruturar processos de compra de grandes empresas venda de empresas captação de recursos através de uma venda parcial um IPO na Bolsa de Valores uma emissão de debêntures emissão de CRI de CRA todos os ativos financeiros de crédito que a gente conhece reestruturação de dívida todas essas operações financeiras entre empresas tem um escritório especializado que assessora muitas vezes é assessorado também por advogados mas também tem especialistas financeiros que costumam assessorar esse tipo de operação era no escritório desse tipo que eu trabalhava que eu era sócio e o que a gente via acontecer bastante naquele cenário é que enfim por viabilidade econômica a gente acabava atendendo grandes empresas empresas que faturavam ou médias para grandes empresas empresas que faturavam 50 milhões 100 milhões 200 milhões mas a gente tinha muitas startups que nos procuravam porque enfim jogavam no Google captação de recursos caíam na gente pegavam o telefone nos ligavam perguntavam se a gente conseguiria fazer um trabalhinho de captar recursos porque como tu bem disseste essa é uma necessidade latente para todas as startups ir ao mercado buscar recursos para continuar essa trajetória de crescimento depois a gente pode falar mais um pouquinho como é que isso funciona mas a gente vê essas startups nos procurarem só que realmente não fazia sentido a gente atender essas startups eram projetos pequenos para a estrutura que a gente tinha na época só que em contrapartida vários dos nossos parceiros investidores empresários do cenário que a gente orbitava também nos perguntavam se a gente não tinha nenhuma startup que eles gostariam de investir então a gente via que existia o lado da oferta do ativo a startup e existia o lado da demanda pelo ativo o lado do investidor e esse mercado estava desorganizado estava desatendido não existia o local onde a oferta e demanda se encontrasse as assinetrias informacionais estavam muito grandes a gente sentia falta desse player que organizasse as informações desse mercado de investimentos em startups assim como a bolsa de valores consolida e organiza as informações do investimento nas empresas da economia tradicional nas grandes empresas da economia tradicional isso era uma necessidade em um certo momento do andamento da minha carreira eu fui procurado pelo meu atual sócio cofundador da CapTable junto comigo que ele estava com algumas ideias tinha saído da empresa anterior dele que também era uma empresa tecnologia ligada ao mercado financeiro ele estava com algumas ideias do que a gente poderia fazer para ter uma empresa junto ter uma fintech em conjunto então a gente em conjunto com a Startse bolou a CapTable a Startse talvez seja um dos maiores ecossistemas de inovação do Brasil uma empresa de educação para gestão inovadora e novas tecnologias e a Startse se tornou nossa cofundadora também na CapTable então conjunto com esse sócio conjunto com a Startse a gente trouxe a gente endereçou essa necessidade do mercado e o primeiro produto que a gente cria é uma plataforma de oferta pública existe uma regulação específica para esse setor somos regulados pela comissão de valores imobiliários pela CVM que é o órgão que regula o mercado de capitais no Brasil para atuar tem um nome em inglês mas o Stefano já vai me dar uma porrada aqui se chama Equity Crowdfunding para todos os efeitos está explicado aí está explicado aí já fez a explicação antes e antecipou antes de levar porrada eu já me adiantei aqui mas o Equity Crowdfunding nada mais é do que um mini IPO é uma oferta pública IPO quando uma empresa lança ações pela primeira vez na Bolsa de Valores é uma oferta pública para captar recursos só que como uma startup ela é uma empresa muito mais simples do que uma grande empresa que vai para a Bolsa de Valores esse mecanismo de oferta pública ele tem um regramento simplificado e a gente começou por aí vamos pegar startups vamos aprender a selecionar as melhores do mercado criar aquilo que a gente chama de deal flow ou seja uma originação e processamento dessas startups análise dessas startups e levar essas startups a mercado como através da plataforma de oferta pública porque a nossa visão Isa, Stefano, Marcelo era que o primeiro player que a gente devia trazer para esse mercado era o investidor pessoa física que era quem estava alijado desse mercado porque o investidor institucional os grandes fundos os family offices eles já tinham o seu jeito de conseguir investir em startups e estar sujeito aos ganhos exponenciais desse mercado de tecnologia o investidor pessoa física não o investidor que tinha ali parte do seu patrimônio alocado em renda fixa uma parte alocada em renda variável bolsa de valores uma parte imóveis estava começando já inclusive alocar em criptomoedas mas startups ele tinha dificuldade de encontrar ele tinha dificuldade de acessar ele tinha dificuldade de aprender a como investir então o nosso primeiro produto foi a plataforma de oferta pública democratizar um pouco esse acesso né Guilherme que é uma coisa assim até falando um pouco de propósito aí que é algo que a gente vai acabar explorando mas democratizar o acesso de tantos de quem está em busca desse investimento das startups estão em busca dessa captação para uma massa que também está interessada em investir nisso até então a gente não tinha isso perfeito Stephanie a lógica aqui é justamente inverter a forma como é feito através dos fundos e dos grandes players em vez de eu ter um investidor colocando um cheque grande eu vou ter vários investidores colocando cheques pequenos então tivemos já startups na CapTable que tiveram 780 investidores e é incrível depois a gente pode comentar um pouquinho mais também o ganho que a startup tem de ter essa massa de embaixadores os tais efeitos de rede os network effects que a startup usufrui por conta dessa massa de pessoas que acreditam no negócio que usa o produto do negócio que divulga o produto que divulga o serviço a gente viu esse efeito muito claro acontecer algo que provavelmente a gente não tinha antecipado a gente queria realmente resolver o problema do investidor pessoa física encontrar essas startups e na verdade a gente acabou resolvendo um outro problema também que foi dar acesso a essas startups a uma espécie diferente daquilo que a gente chama de smart money que é quando o investidor ele aporta mais do que apenas o dinheiro na startup mas também algum conhecimento específico ou alguma ajuda de qualquer outra forma e a gente viu esse smart money acontecer de uma forma diferente do que a gente estava prevendo através desses efeitos de rede então esse foi o primeiro direcionamento vamos criar uma plataforma de oferta pública para trazer o investidor pessoa física que colocar mil reais dois mil reais cinco mil reais numa startup que é montar um portfólio de participações para enfim conseguir capturar ganhos da ordem de 20, 25, 30% ao ano dentro do agregado das suas decisões de portfólio e dentro do agregado dos anos porque é um investimento de risco e é um investimento de longo prazo uma vez criado esse deal flow uma vez criado esse fluxo de originação seleção e análise de startups a gente percebeu que a gente podia seguir outros caminhos também e um dos caminhos que a gente passou a seguir foi o produto de corporate venture capital a lógica desse produto ela é bem simples existem muitas empresas que estão acordando para o fato de que ter o seu setor de pesquisa e desenvolvimento interno não é o suficiente para inovar que se eu conseguir aproveitar a inovação orgânica descentralizada que acontece na sociedade através da criação de novos negócios de novas startups novas tecnologias eu vou usufruir muito de ganhos de escala em termos de inovação nos Estados Unidos todas as maiores corporações já tem processos de investimentos ou relacionamento comercial de startups inovação aberta ou algo do tipo aqui no Brasil várias empresas já tem esse olhar mas a maioria ainda está acordando para esse mercado e quando uma empresa acorda para esse mercado às vezes ela não sabe nem por onde começar então nós montamos um produto que de cabo a rabo vai assessorar a grande corporação a investir em startups então a gente começa desde a conscientização dos executivos educação para inovação passando por entendimento das necessidades da corporação dos principais pain points aqueles pontos de dor que a corporação tem que qual é o processo que é mais burocratizado que dá para a gente simplificar qual que é a linha de receita que a gente consegue adicionar quais são os ativos que essa empresa tem para aportar numa eventual startup para potencializar a startup investida com base nisso a gente vai para montagem de estratégia de investimentos montagem de tese de investimentos que é uma coisa legal da gente comentar depois um pouquinho quando a gente fala de estratégia sobre a tese de investimentos a gente faz um hunting ativo dentro da nossa base da nossa rede de startups desse hunting a gente faz um short listing a gente vai listar as principais selecionadas a nossa área de análise vai fazer um relatório completo de cada uma dessas startups para que a gente possa oferecer essas startups para a corporação investir ou se conectar comercialmente e depois por último a gente ainda ajuda na integração porque são dois mundos que falam línguas diferentes e a gente atua como uma tradução simultânea ali por um momento até a gente poder tirar as rodinhas da bicicleta e os dois realmente andarem em conjunto e ter seu produto nosso produto completo de corporate venture capital e além disso a gente vem também na cesteira criando vários e vários novos produtos inclusive a iniciativa aí de grupos de investimento anjo que a gente ajuda acessora a montar acessora no processo educacional dessas pessoas mas isso com certeza a gente vai falar um pouco isso é spoiler do resto da conversa exatamente mas cara deixa eu já estou entregando surpresa mas deixa eu explorar uma coisa rapidinho com você eu já chamo o Marcelo para a nossa conversa que é assim estou olhando para o olhar de startup agora você acabou explorando um pouco isso já mas porque eu startup vou procurar por investimento dessa maneira porque eu não vou para uma instituição financeira porque eu não vou captar recursos de uma outra forma qual que é a vantagem para a startup de procurar investimento dessa forma as vantagens são várias Stefano mas eu vou me focar em três aqui que eu diria que são as três principais a primeira delas é que quando a gente olha para a trajetória de desenvolvimento das startups e a trajetória de levantamento de recursos para financiar essas fases de desenvolvimento a gente tem todos aqueles nomes que quem conhece o ecossistema de inovação já está acostumado capital semente o CID o pré-CID o Series A Series B são as rodadas de captação progressivamente maiores ao longo da trajetória de crescimento da startup e esse estágio que a CapTable entendeu que seria vantajoso atuar era aquele estágio que a gente chamava de Vale da Morte que é o estágio onde tem menos capital disponível para as startups então a startup ela começava com o seu protótipo fazer o seu MVP aquela siglazinha famosa aí do mercado de startups ser o mínimo produto viável construía o seu produto e aí ele recebia um check-in de 200, 300 mil da aceleradora normalmente ou de algum grupo de anjos para construir o seu produto e ele tinha esse check de 300 mil ele tinha um gap até chegar no check de fundo de investimentos que é 2 milhões para falar baixo mas na verdade 3, 5, 10 milhões para cima e esse gap que a gente chamava de Vale da Morte que estava subatendido na nossa opinião e a CapTable entra para atuar justamente nessa janela a portos de 500 mil até 5 milhões então a gente ajuda as startups a não morrerem na praia nesse estágio e conseguiria atingir lá na frente o check de fundos de investimento então a primeira coisa a primeira vantagem é essa acessar capital num momento num estágio onde existe pouco capital disponível no mercado a segunda vantagem isso a gente sente na pele é a questão da velocidade e do esforço necessário na rodada quem tem uma startup e já fez um roadshow já fez uma campanha de captação de recursos sabe o quanto é pesado fazer isso a gente tem que montar uma tese a gente tem que montar um pitch deck fazer aquela apresentação institucional da startup mostrar projeções financeiras botar esse material debaixo do braço bater de porta em porta da Faria Lima oferecendo aquele ativo oferecendo a nossa startup para investidores recebendo 300 nãos para cada sim quando eu recebo um sim eu preciso fechar outros 4, 5 cheques para completar a rodada aí quando eu consigo receber o terceiro quarto sim o primeiro sim já deu para trás porque já demorou muito o roadshow de captação de recursos na startup é um negócio muito pesado e como a gente sabe que timing é chave às vezes se eu demorar 6 meses ao ano para captar a startup pode inclusive morrer na pior das hipóteses mas na melhor das hipóteses eu vou ver o meu desenvolvimento desenvolvimento da minha startup prejudicado porque aquela oportunidade que estava na minha frente que eu estava enxergando que eu precisava de capital para explorar eu deixei o timing passar o meu concorrente pegou então essa questão do timing é muito importante e nós somos e eu não tenho medo de afirmar isso o player que mais rápido faz o investimento no Brasil nós temos casos de 25 dias desde o primeiro contato até dinheiro em caixa então assim a nossa área de análise ela é bem rápida ela é bem robusta a gente tem uma análise robusta a gente tem sofisticado muito a nossa área de análise com o passar dos tempos mas a gente consegue ter velocidade chega uma boa startup chega uma startup com investidores endossando chega startup já conectada com o mercado que a gente consegue analisar com um pouco mais de propriedade a gente consegue rapidinho fazer análise fazer estruturação da oferta colocar a oferta no ar e os investidores engajam a gente tem o caso da Trashin por exemplo que é uma startup que nos é muito querida sei que é muito querida pela Anxan também é uma startup que orbita teve aqui um case para chamar o Marcelo duas vezes já também então o Marcelo não é o primeiro convidado que aparece duas vezes Trashin campeão da Anxan Arena esse ano exatamente a Trashin é uma startup espetacular eu sou muito fã da Trashin o Serginho o Renan o Gustavo o Rafa viraram amigos pessoais a partir da captação inclusive com muito orgulho eles me convidaram para ser membro do conselho da Trashin conselho consultivo da Trashin então hoje eu tenho um assento lá no conselho consultivo da Trashin então o carinho para aquela turma é muito grande e a Trashin ela fez duas rodadas já conosco e a segunda rodada da Trashin captou em três horas três horas três horas e meia a gente fechou a rodada da Trashin quatro horas para cair os últimos depósitos ali para ser bem assertivo mas foi uma rodada recorde brasileira na época depois nós mesmos batemos o próprio o próprio recorde captando para Zeletric foi cinco milhões captados em duas horas então claro eu falei 25 dias mas isso é desde o primeiro contato análise estruturação agora a rodada pública ela pode levar horas como esse exemplo então essa seria a segunda vantagem Stefano a vantagem da velocidade de captação e a terceira vantagem seria esse smart money diferente que eu comentei que são os tais dos efeitos de rede e existem startups que usufruem mais existem startups que usufruem menos desses efeitos mas a gente tem grandes cases aqui de startups que usufruiram muito a Alter por exemplo que era uma carteira de criptomoedas que fazia conversão em moeda real em tempo real quando eu chegava eu tenho um capital de crédito meu capital está reservado em criptomoedas eu faço o gasto ele converte para real e gasta na hora em real na maquininha então eles tinham essa carteira de criptomoedas interessantíssimo essa foi a startup que eu comentei que teve 780 investidores e o número de clientes que eles passaram a adquirir ao longo da oferta pela exposição que a oferta deu e o número de clientes que eles passaram a adquirir depois da oferta porque eles tinham uma massa de clientes que recomendavam para os amigos que publicavam nas suas redes sociais eles usufruiram desse movimento de uma forma muito intensa eles inclusive tiveram uma necessidade operacional interna tinha um dos 780 investidores que era um especialista técnico naquela questão e conseguiu também ajudar eles sem custo que obviamente é sempre bem-vindo para uma startup que tem recursos escassos para investir então esse outro tipo de smart money a gente quer a terceira vantagem sensacional então o Guilherme falou aí de tempo de captação smart money mas aí eu queria fazer também o papel de advogada do diabo e é por isso que eu queria trazer o Marcelo aqui porque é uma pergunta que muita gente que está ouvindo a gente pode estar se fazendo nesse exato momento mas ok a startup ganha um monte de coisa um monte de benefício um monte de vantagem mas por que eu deveria investir em startup porque um executivo deveria se tornar um investidor anjo porque a gente sabe também que o risco é alto o risco de uma startup falhar é muito alto muitas morrem antes de completar os seus 5 anos de vida então obviamente é ali um dinheiro que a pessoa vai estar disponibilizando é um tempo que a pessoa também vai estar disponibilizando e que o retorno ele vai ficar em 50-50 então eu queria entender com você Marcelo do outro lado da moeda por que a gente deve investir em startup bom Isa 50-50 acho que está sendo otimista acho que o risco é bem mais alto que esse mas não tem problema porque é um pouco da jornada que a gente vem vendo então o que a gente percebe já há alguns anos a Enxã trabalha com o Enxarena que é uma competição de startups e isso fez com que a gente criasse um grande ecossistema ao redor da Enxã com as startups se aproximando do nosso dia a dia e isso foi numa intensidade que hoje são milhares literalmente que estão procurando conexão o Guilherme trouxe ali do Vale da Morte tudo que a gente montou até agora dentro da Enxã especialmente do Arena e do Lab era do lado das startups para ajudar as empresas a passarem pelo Vale da Morte não exatamente pelo lado de investimento que isso é o que vem depois mas é pelo lado de conexão com o negócio as minhas experiências como empreendedora elas diziam que era muito muito importante a empresa se conectar com o mercado para poder ter parceiros de negócio para poder ter nota fiscal de alguma maneira e isso fazer com que o faturamento delas desse sustentação até para que eventualmente viesse um investimento ali na frente acho que o que o Guilherme trouxe agora nos últimos anos tem mudado muito o cenário de investimento hoje tem facilitado no Brasil mas quando eu estou falando há uma década atrás a gente tinha muito menos acesso a isso e era fundamental e continua sendo na verdade também conseguir gerar dinheiro com a startup mas para o lado dos executivos existem muitos motivos para participar disso quais são os motivos eles são desde os entendimentos pessoais até o entendimento corporativo as grandes empresas elas têm muitas oportunidades muitas muitas oportunidades mas elas precisam de líderes capazes de entender o que está acontecendo e para entender skin in the game é uma das expressões mais comuns do mundo do investimento mas é fundamental porque se tu tem uma se tu já investiu em alguma startup se tu já tem algum contato mais próximo tu consegue entender dores diferentes modelos mentais diferentes que podem ser tanto traduzidos como uma parceria para a empresa mãe de alguma forma como a gente está falando de investimento corporativo quanto para o executivo conseguir aprender sobre esse modelo e se desenvolver também mais rápido e agir no resto da sua carreira quanto a isso tem esse lado então de aprendizado tem um outro lado também que é de crescimento potencial a gente sabe que em grandes negócios tu pode de repente se tu fatura um bilhão e tu vai aumentar 200 milhões de reais de faturamento tu está aumentando 20% agora se tu começa com um milhão de reais tu passa para 200 milhões bom, o crescimento é muito, muito maior e esses múltiplos às vezes acabam sendo um grande interesse desses profissionais não são executivos são empreendedores são pessoas de investir em algo que tem um potencial de crescimento então é muito comum que as pessoas queiram investir até em mais de uma startup e co-investir em startups exatamente para poder diluir o risco porque várias delas podem ter alguma dificuldade embora a gente tenha tido um sucesso muito legal com várias startups do Arena e do Lab que a gente tem percebido aqui que tem passado por esse vale da morte mas claro que nem todas vão chegar se aquelas empresas gigantescas mas se uma ou duas virar bom, aí todo o investimento que foi realizado gera um rendimento muito interessante então o risco claro que ele é um pouco mais alto do que alguns investimentos tradicionais mas ele também é verdadeiramente com um potencial importante de resultado o que fica muito mais maximizado quando a pessoa entende sobre novos modelos de negócio entende sobre inovação entende sobre tecnologia entende sobre escalabilidade entende sobre todo esse mundo que está sendo construído a partir dos novos negócios e é legal quando o Gary estava contando um pouco da história da CapTable que é Christensen aplicado na veia tu pega assim é o low end do banco de investimento da área de fusões ali com um potencial de risco que os caras não estavam tão atentos ali e ao mesmo tempo tu está democratizando criando um novo mercado essa junção de duas frentes foi claro que eles conseguiram criar um modelo de negócios que permitia então o crescimento deles esse tipo de mentalidade esse tipo de lógica de negócio quando tu aplica para dentro de uma grande corporação é extremamente difícil porque tu tem a parte da cultura tu tem a parte da alocação de recursos tu tem a parte do processo tu tem a parte de todos os recursos que a empresa tem de um determinado jeito e aí vem um modelo e diz ah de repente ao invés da gente vender caro a gente vai vender barato para um monte de gente não sei se é tão fácil assim de executar às vezes é mais fácil tu ter uma startup fazendo isso e às vezes é mais fácil do que tu mudar todo o modelo de negócios de uma empresa tradicional tu investir em startups que estão fazendo isso pensando em parcerias futuras ou enfim a startup aproveite aquela oportunidade que o teu negócio mãe vamos dizer assim não necessariamente está conseguindo atender então quando o Guilherme fala de novas linhas de receita às vezes é isso às vezes eu não tenho como dentro da minha corporação mexer tudo o que ela está o que ela precisa para criar um novo negócio talvez não seja tão grande talvez o negócio é de um bilhão e vale só dez milhões mas aí daqui a pouco é dez milhões com dois de lucro e ele tem o potencial de crescer todo ano e aí então daqui cinco anos talvez seja um negócio de cem milhões opa daqui cinco anos dez por cento a mais do meu negócio se ele está diminuindo em outra frente ele pode ser aquilo que seja o novo jeito da empresa ter o resultado então toda essa lógica ela é importante para quem está investindo e a gente tem trabalhado exatamente nessa direção para chegar nessa progressão o Launch Arena veio como uma forma de conectar as startups para os executivos para criar uma awareness deles para que eles também traduzam para as startups aquilo que elas estão sentindo é muito comum que tenha startup que só quer ganhar campeonato e ganhar campeonato é só uma parte do processo da startup startup engenharata fiscal tem que conseguir investimento tem que conseguir um monte de coisa mas ele vai então do Launch Arena a gente conseguiu evoluir de ser um campeonato para ser uma plataforma de conexão as grandes empresas começaram a procurar a gente tentando entender esse mundo através do Lab para fazer os programas de inovação aberta esses programas de inovação aberta permitem então tu conectar de uma maneira mais inteligente o teu negócio a todo o potencial de inovação que existe dentro do ecossistema e foi essa junção de trabalho que era necessário foi o que nos gerou a oportunidade de ser reconhecido como o principal ecossistema de inovação do Brasil e aí o próximo passo seria a gente exatamente construir uma comunidade que facilitasse para que esses executivos dessas empresas como um todo pudessem investir em startups a Enxã ela não tem essas autorizações da CVM nem a intenção que tem o modelo da Enxã é de trabalhar com as comunidades e aí as plataformas como a CapTable podem chegar a essa comunidade nossa e aí a gente fazer essas conexões todas tem algo que está surgindo muito cada vez mais no mundo da inovação que é o que eles chamam de frenemies que são empresas que tem concorrências em alguns pontos e possibilidades de parcerias em outros isso que o Guilherme trouxe é um dos exemplos eventualmente a Enxã tem cursos que podem estar concorrendo com algum curso que a Starts fez ou missões que podem estar concorrendo com algum curso mas no modelo de negócio de investimento a nossa comunidade tem um valor que a CapTable consegue gerar valor para a nossa comunidade e a partir disso a gente tem uma parceria com uma nova forma tanto de oportunidade para a Enxã quanto para a CapTable e aí quando a gente fala de smart money que é um dos principais pontos realmente do mundo de startups é onde a gente imagina que vai ser o principal diferencial competitivo da Enxã porque a gente tem aqui dentro da nossa rede de mais de 4 mil empresas mais de 3 mil startups mais de 100 mil executivos de um nível muito alto que podem através dessa nossa comunidade que a gente está desenvolvendo aqui facilitar todo esse processo de investimento e ser um grande catalisador isso não é promessa isso não tem como a gente prometer de a mais para nenhuma startup mas é o modelo mental que a gente quer estimular dentro das nossas oportunidades de negócio porque é o que a gente viu por exemplo no case da Trechinha que foi comentado aqui já foi uma startup que soube navegar muito bem dentro do mundo da Enxã participou de Enxã Arena se conectou com oportunidade de investimento vendeu serviço para empresas vinculadas ao Lab vendeu serviço para empresas vinculadas a um monte de outra coisa conversou com outras aprendeu com outros executivos mais experientes e está aí podendo ser mais do que uma vencedora de títulos que são muito importantes para o awareness do negócio ela é também um instrumento de conexão e é nessa parte das conexões transformadoras que a gente vê muita oportunidade para a Enxã e para os executivos que estão buscando investir nesse mundo de inovação é isso Marcelo você acabou até já puxando aí a minha próxima pergunta que era exatamente o papel da Enxã nesse meio aí o grande lançamento do Enxã Angels acho que é importante a gente aterrissar um pouco a gente dizer então agora então entendemos tanto o lado de lá quanto o lado de cá mas acho que agora é importante a gente juntar os dois universos conta para a gente um pouco de rotina de Enxã Angels o Enxã Angels já nasce um gigante ele já nasce nesse pré-lançamento com mais de mil interessados em fazer parte da comunidade e acho que agora a grande dúvida é o que a gente vai fazer com esses interessados e o que vai acontecer a partir de agora tendo a CapTable como uma das principais parceiras legal explico sim que eu acho que aí a gente começa a entender beleza tem os comitês tradicionais vem Arena vem Lab vem todo esse ecossistema de inovação tem uma parte de startups de investimento em startups que a Enxã não está atendendo tem modelos jurídicos que são necessários para serem cumpridos que a gente precisa de parcerias para fazer isso então o que é o Enxã Angels o Enxã Angels é uma comunidade do Enxã é uma comunidade que conecta os líderes que são de várias empresas associadas líderes que tem um grande capital social e tem também o interesse e oportunidade de se transformar em investidores alguns que nunca investiram em startups outros que tem uma larga experiência nisso mas é uma comunidade para conectar com as startups de alto impacto essa comunidade que tem por objetivo fazer essa conexão ela vai trabalhar em muitas frentes diferentes a gente vai ampliar o relacionamento entre eles porque o co-investimento o Guilherme trouxe muito claramente isso ele ajuda a tu criar uma rede a fortalecer a rede que a startup tem então é legal é interessante para ti e também para a startup que tenham vários investidores que consigam aportar além do recurso a sua capacidade intelectual e de relacionamento então a gente vai criar na nossa comunidade um grande fomento ao networking de potenciais investidores de líderes nesse setor tem uma parte de conhecimento que a gente precisa trazer muito forte então o que a gente imagina fazer várias sequências de atividades de conteúdo sobre o tema a gente vai desde trazer palestrantes internacionais a gente está trazendo aí o da Modarã para falar com os nossos executivos membros do Anxia Angels que nesse momento já são mais 600 termos de adesão assinados então claro que isso é uma coisa adaptada porque cada dia vai cair no mão de e-mail eu fiz questão de responder todos pessoalmente e acabou que era uma ideia um tanto ousada porque eu estou respondendo todos pessoalmente mas tem bastante e-mail mas são mais 600 que já assinaram esses termos conosco em poucos dias e eles estão interessados em conteúdo sobre evaluation sobre esses modelos de negócios sobre mentalidade sobre governança de startups tudo isso está acontecendo e a CapTable vai nos ajudar em duas frentes então o que vai ser essas duas frentes um vai ser em conteúdos eles têm vários conteúdos que são muito maduros sobre como investir em startup o que é interessante olhar o que não é interessante olhar o que eventualmente são essas oportunidades que estão surgindo e também de trazer essas oportunidades de investimento que estão rodando no mundo da CapTable para essa comunidade então assim não vai ser uma decisão da Anxia Anxia não tem um fundo de investimentos Anxia não é uma entidade financeira ela é uma comunidade mas os membros dessa comunidade vão poder decidir se eles querem investir em oportunidades de investimento que estão sendo trazidas para eles dentro da estrutura que a CapTable tem enfim eu estou me deus parceiros mas nesse momento a primeira grande parceria que a gente está montando é com o Guilherme e com o time dele então esse é o modelo do que a gente está propondo imaginando e os próximos passos vão ser então reuniões sobre conteúdo reuniões para fomentar o relacionamento entre as pessoas e as plataformas parceiras aí como a CapTable trazendo os negócios para que as pessoas tomem a decisão de investir ou não então é esse o modelo do que está fazendo a gente está bem entusiasmado com o que está vindo de números a gente tinha uma suspeita que ia ser tão grande quanto está aparecendo mas não tinha como prometer mas até para nossas visões otimistas realmente foi no topo foi no tier de cima o resultado que está tendo e acho que é muito do que foi conversado já trazido pelo Guilherme tem muito interesse nessa área são muitas oportunidades e a gente está vendo na nossa comunidade que está nascendo algo muito forte nessa linha vou dizer aqui no olhar de bastidores que eu também participei dessa formação aí confecção de termos etc a expectativa era alta mas ela superou um pouco o potencial da minha caixa de e-mails então a gente está percebendo que as coisas estão se movimentando de uma maneira muito positiva e eu já puxo o Guilherme então aí para falar um pouco de expectativa para agora essa grande comunidade que chega aí com muito apetite para conhecer essas oportunidades de investimento Guilherme legal a gente também está muito animado aqui na CapTable com esse projeto acho que quando o Marcelo lá atrás comentou que a Anxan estava buscando também trazer esse tipo de iniciativa para o seu ecossistema e eu comentei com ele eu acho que a gente pode ajudar acho que a gente pode apoiar de alguma forma e a gente começou a pensar como fazer isso muito do que o Marcelo falou foi o que eu enxerguei na Anxan a possibilidade e de novo isso aqui não é promessa assim como o Marcelo falou mas a possibilidade de a gente criar um dos ecossistemas ou os portfólios de investimentos mais bem sucedidos da história do Brasil porque quando a gente pensa nessa questão que o Marcelo comentou uma boa seleção de startups que a gente aqui na CapTable confia no nosso taco para fazer isso apoiado por todo esse ecossistema da Anxan as corporações executivos altamente qualificados que orbitam o ecossistema da Anxan essa combinação aqui ela é muito poderosa a gente tem convicção de que vai ser um trabalho sensacional e por isso a gente internamente aqui na CapTable meu time todo eu pessoalmente meu time todo está muito animado com esse projeto e a ideia aqui Stefano é a gente fazer de um jeito que as pessoas se sintam não só investindo mas se educando não só investindo mas aprendendo para dar vazão para um dos motivos que o Marcelo comentou que a conexão com startups investimentos em startups é de aprendizado e eu não preciso só aprender sobre os novos métodos de gestão que esses empreendedores estão aplicando sobre as novas tecnologias que esses empreendedores estão aplicando mas eu preciso aprender a comunidade com ativo financeiro em si startup como investir em startups como montar um portfólio como gerir esse meu portfólio ao longo do tempo e a gente vai fazer isso junto ninguém precisa nascer sabendo investir em startups cair no Anchor Angels aí vai ser jogado uma startup ou analisa e investe não a gente vai fazer tudo isso em conjunto a gente vai pegar todo mundo pela mão e vamos trabalhar junto essa trilha de educação essa trilha de investimento então a gente como CapTable vai estar apoiando nesse sentido trazendo uma série de conteúdos legais startups analisadas a gente vai fazer análises ao vivo a gente vai trazer nosso analista-chefe aqui sentar com vocês para analisar perguntar para uma startup startup faz o pitch o analista vai perguntar vai dissecar todas as nuances de análise da startup para que todo mundo veja o que está sendo abordado como é que o empreendedor responde como é que o nosso analista-chefe pergunta para também ir aprendendo como analisar depois a ideia é que claro todo mundo possa alçar o solo depois se quiser a gente está muito animado e está super feliz de poder estar apoiando ser o primeiro ela está apoiando esse produto novo da Recham legal legal Liliane e aí seguindo aqui o nosso o nosso podcast eu queria trazer uma olejão para a nossa roda para a gente falar sobre o que não era amor o que era cilada e eu acho quando a gente fala de investimento quando a gente fala de startup desafios e ciladas elas fazem aí parte da jornada de todos os empreendedores de todos os investidores e aí eu queria escutar um pouquinho sobre você Guilherme aí na CapTable um pouco sobre as ciladas que você encontrou aí nesse caminho não só na CapTable mas também de ciladas anteriores aí que você falou um pouquinho das startups que não deram tão certo aí que você que você tentou durante a sua vida então eu queria que você contasse assim um pouquinho para a gente o que não era amor o que era cilada e o que você aprendeu com isso acho que é o o principal aí deixa eu puxar a lista aqui então brincadeiras à parte na verdade eu acho que tem tem realmente bastante coisa para falar porque numa trajetória de empreender de criar empresas a gente acaba errando muito faz parte do processo e é bom que seja assim e também como a gente o nosso trabalho aqui é analisar startups a gente acaba também cometendo vários erros trazendo ativos para cá às vezes que a gente teve sorte todos os erros que a gente cometeu nesse sentido a gente conseguiu mitigar em tempo eu vou contar alguns deles aqui para vocês mas hoje a gente aprendeu bem como fazer esse processo direitinho hoje em dia nós estamos mitigando boa parte dos riscos associados como investir em startups é uma jornada de risco a gente tem que só saber quais riscos a gente vai correr a gente tem que correr o risco do negócio o risco do mercado não podemos correr obviamente o risco regulatório não podemos correr o risco jurídico isso temos que estar super bem blindados mas assim quando tu comentaste da questão do meu empreendimento anterior que não deu certo só que nesse empreendimento eu considero que eu errei acertando ou acertei errando porque na verdade naquele momento eu montei um MVP o mínimo produto viável eu montei a versão mais rudimentar do meu produto para levar ao mercado e ver se tinha fit e ir refinando conforme os feedbacks que o mercado ia me dando e a empresa deu errado e nesse processo eu gastei 10 mil reais um processo que durou quase um ano de tentar fazer a empresa foram 10 mil reais tem gente que erra com 50 milhões tem gente que erra com 200 milhões eu errei com 10 mil reais e certamente esses 10 mil reais foram muito baratos para o aprendizado todo que eu tive de tentar botar uma startup de pé então por isso que eu digo que eu acertei errando eu errei acertando quando a gente começou a CapTable eu desaprendi então a gente tentou sofisticar logo de início o produto a gente realmente botou bastante recursos financeiros no desenvolvimento do produto antes de efetivamente saber como é que o mercado gostaria de acessar aquele produto gostaria de receber aquele produto e isso foi algo que nos prejudicou muito no início que tirou um pouquinho daquela atração inicial então foram 6 meses que a gente precisou de uma adaptação até a gente entender é por aqui que tem o market fit é por aqui que tem o encaixe do produto com o mercado e conseguimos os readaptar e aí o resto deu certo poderia ter sido mais fácil então acho que esse é o primeiro erro dessa trajetória e agora comentando um pouquinho dos erros que eu falei sobre a seleção de ativos uma coisa que a gente aprendeu é que a gente tem que também ser de certa forma defensivo em relação a alguns aspectos que não necessariamente tem a ver com a startup ser boa ou ruim não necessariamente passariam pela análise de um fundo ou cairiam na análise de um fundo mas que são algumas coisas que a gente antecipa que podem dar o problema lá na frente vou dar um exemplo prático para ilustrar essa minha filosofia aqui nós tivemos uma startup que nos procurou para captar passou a nossa análise a gente achou um bom ativo uma startup com bom potencial e colocamos à disposição dos investidores na plataforma qual que foi o problema a startup ela era ela só tinha um fundador só tinha um sócio a startup era de uma pessoa só ao longo da captação essa captação durou acho que 40 dias e ao longo desses 40 dias o empreendedor descobriu um problema sério de saúde e precisou se afastar completamente da operação da empresa o que aconteceria com a startup certamente ela iria quebrar iria falir não ia dar certo e os investidores iam ficar com o pincel na mão para a nossa sorte a oferta ainda estava em andamento a gente conseguiu cancelá-la a tempo e devolver o capital dos investidores se a oferta tivesse sido finalizada a gente tivesse emitido os títulos de investimento e o capital já estivesse no caixa da startup eu não sei o que teria acontecido seria um processo um pouquinho mais longo de a gente fazer essa devolução do capital claro que a gente teria resolvido de alguma forma mas a gente aprendeu com isso a não selecionar startups que tenham um founder único que sejam de um único fundador de um único sócio startup de irmão startup de marido mulher isso sempre pode dar problema então são coisas que ao longo do tempo a gente foi aprendendo a não mais selecionar já teve gente que chegou aqui nossa diligência jurídica que pegou várias coisas um empreendedor que tinha dois CPF cheio dessas historinhas que a gente acaba conseguindo mitigar por conta do nosso processo padrão de seleção que está super bem montado enfim eu poderia discorrer aqui o resto do dia sobre todas essas histórias é isso o Cilada é um dos meus padros favoritos um dia ainda vou fazer um episódio especial do Casey para chamar de seu só com o Cilada porque eu sempre gosto de explorar um pouco mais mas como temos a agenda um pouco mais apertado do que a gente gostaria a gente precisa puxar um outro quadro agora que é o Alegria Alegria já mais uma vez bebendo na MPB é o momento em que a gente fala um pouco mais de alegrias da vida e dos nossos convidados antes de puxar a alegria do Guilherme quero puxar a alegria do Marcelo porque acho que é muito importante a gente falar sobre algumas das alegrias que essa senhora de mais de 100 anos está tendo nessa interação com o ecossistema de inovação é verdade Stefano eu estava ouvindo aqui o Guilherme falando sobre a questão das ciladas e realmente é muito legal aprender com as ciladas que os outros passam porque é o jeito mais fácil a gente às vezes não sabe alguma coisa e tem uma frase que eu atribuo a um professor que falou isso que eu não sei se foi ele que criou eu acho que não foi mas o Zav Slav que falava muito disso que o custo da ignorância é o custo mais alto então quando tu não sabe algo quando tu está empreendendo esse custo é muito alto e quanto mais a gente consegue mitigar isso aprendendo rápido tem um livro do Adam Grant sobre pensar de um jeito diferente que ele lançou mais recentemente acho que é uma forma bem legal da gente ajustar mas como a mim não coube falar sobre as ciladas isso a gente pode falar em outro momento também embora tenha passado por várias do que a gente já passou enquanto empreendedor já aproveita e emenda aí conta as ciladas você está em casa pode contar tudo vou contar uma então pra vocês que eu acho que é uma coisa legal ligada ao mundo das startups a dificuldade de saber porque que deu certo eu tive uma startup que deu certo funcionou bem a gente tinha um modelo de plataforma muito legal bem nichado na inclusão de pessoas com deficiência a gente conseguiu ter um sucesso muito legal em Porto Alegre e a gente conseguiu escalar isso pro Brasil todo e aí depois eu tive uma outra startup também que ela era mais abrangente ela não era tão nichada e a gente não foi indo cidade a cidade era um modelo plataforma que a gente já lançou nacional e isso é muito mais difícil porque o modelo plataforma ele precisa mesmo de conversar eu tenho conversado no almoço uma vez sobre isso também sobre a questão dos modelos plataformas e o modelo plataforma sem nicho sem um recorte inicial ele é muito mais trabalhoso ele demanda muito mais capital pra dar certo e aí a gente acabou indo pra um outro caminho nessa startup e a gente fechou teve uma passou alguns anos eu participei de uma missão da Enxã com o David Rogers que é um professor de transformação digital e ele me jurou de pé junto que modelos de negócio plataforma sempre precisam começar com algum recorte e isso foi uma coisa que eu descobri na prática se eu tivesse falado com o David Rogers antes eu podia ter ajustado lá muitos anos antes disso então foi o investimento em startup que eu fiz que eu não sabia disso e aí eu não tive a habilidade na época de saber os detalhes que poderiam ter evitado a cilada e é disso que a gente fala de aprendizagem por isso que a gente vai falar muito de aprendizagem ao longo do Enxã Angels porque quando a gente aprende antes a gente consegue também entrar no timing certo porque às vezes o timing de um negócio ele é agora ele não é daqui seis meses então se tu entrar e investir na startup no momento correto porque tu tem o conhecimento adequado tu pode ter um ganho que a ideia pode ser perfeita mas se já passou seis meses um ano talvez ela vai ser perfeita para outro e tu perdeu a oportunidade e isso tudo é algo que o próprio Dan Grant também fala muito sobre no livro Originais sobre a capacidade de identificar o timing como a principal habilidade de uma startup que está surgindo de um modelo mais disruptivo mas falando mas falando das partes de alegria a alegria dessa semana e desses próximos tempos todos é inegavelmente o resultado que veio ontem do ecossistema de inovação do prêmio da One Handed Open Startups que nos premiou nos ranqueou como o principal ecossistema de inovação então a gente já foi escolhida dessa maneira de todas do Brasil e aí tem vários motivos pelos quais nos deixam muito alegre um é porque foi uma construção que começou bem pequenininha nichada plataforma nichadinha bem bonitinha a gente aprende a gente erra mas a gente aprende então a gente foi colocando de pouquinho em pouquinho o Anchor Arena era regional virou nacional aí depois que virou nacional tinha um grande database que fazia com que a plataforma ficasse mais fácil de virar o Ancient Lab e a conexão do Anchor Arena com o Ancient Lab faz com que a gente então tenha sido escolhido como principal ecossistema de inovação e o motivo disso também é muito legal é porque a gente foi útil a gente foi a entidade mais útil para as melhores startups do Brasil então as startups que mais progrediram na visão do mundo corporativo ao longo do último ano entenderam que a gente foi o mais útil para eles a maior quantidade de vezes que a gente foi útil e isso é algo que para nós que temos a ambição de ter impacto de promover conexões que transformam é um reconhecimento na veia poderia ser que a gente tivesse sei lá o melhor conteúdo mas não eles disseram que a gente foi quem teve a conexão que promoveu o impacto para eles e isso foi em maior quantidade o que é o propósito organizar o nosso trabalho pelo propósito gera isso e aí então esse primeiro lugar veio como um motivo de muita felicidade até porque quem está nesse ranking são entidades muito sérias gente que a gente admira muito gente que eu paro para ouvir e aprender quando tem a oportunidade e isso nos dê gente de orgulho e mostra que esse caminho está acelerado está rápido está muito legal mas que tem muita coisa boa para fazer ainda pela frente Guilherme eu queria ouvir também então das coisas boas aí para o pessoal da CapTable como que vocês estão enxergando aí quais foram os marcos também da jornada de vocês acho importante a gente a gente ouviu as ciladas é bom a gente ouvir as alegrias também e aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso sobre como também você enxerga o futuro 2022 a reformada os investimentos aumentando eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre suas alegrias e sobre como você enxerga esse futuro aí legal Isa eu acho que as alegrias eu tenho uma lista na cabeça mas realmente são marcos relacionados à trajetória da CapTable a gente aprendeu com o tempo e fica a dica para quem está começando a empreender estar com a sua empresa no início a gente aprendeu a comemorar as pequenas vitórias a gente tem muita mas muita tendência abaixar a cabeça e trabalhar 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 e não olhar para o lado mas a construção de uma cultura organizacional e mesmo a nossa própria energia para seguir enfrentando os desafios do dia a dia tem como premissa essa comemoração de pequenas vitórias comemoração de pequenos marcos isso é muito importante para a gente manter a cadência de desenvolvimento e de construção de um negócio eu diria assim que talvez o primeiro grande marco fora o lançamento primeira rodada e esse início da CapTable acho que o primeiro grande marco foi quando bateu a pandemia que o investimento tendeu a zero nós tivemos aquela semana que teve três circuit breakers na bolsa de valores e o investidor da CapTable estava ligando lá para o nosso escritório nunca ligam a gente recebe whatsapp recebe e-mail mas ligação a gente nunca recebe naquela semana recebemos ligação a cada dois três minutos e era investidor querendo sacar o dinheiro quando eu investi numa startup comprei uma participação numa startup eu sei que eu tenho uma liquidez restrita naquele ativo mas o investidor ele estava lá pela chance que ele teria de conseguir recuperar aquele dinheiro naquele momento então foi um momento muito turbulento a gente passou três meses sem captação três meses sem receita sobrevivendo apenas o caixa levamos criamos lá o módulo de sobrevivência lunar dentro da CapTable reduzimos um monte julgamos os custos para um quarto do que era originalmente os nossos custos fixos e conseguimos sobreviver naquele momento e aí no meio da pandemia todo mundo em casa 2020 a gente decidiu tomar o risco de lançar uma captação para ver o que acontecia ali por junho julho lançamos uma captação e essa captação se encerrou também em algumas horas como depois foi virar praxe mas essa primeira foi a primeira captação que realmente fechou com tanta velocidade e ali a gente sentiu não beleza agora a gente pegou o jeito do negócio e o mercado está favorável por dois motivos sobretudo primeiro as taxas de juros muito baixas que faz os investidores terem a necessidade de se expor um pouco mais de risco para buscar rentabilidade e segundo que todo o comportamento humano virou para o digital virou para a tecnologia quem consumia entretenimento na rua passou a consumir entretenimento online Netflix Spotify YouTube quem consumia comida em restaurantes fora passou a consumir comida através do uso de aplicativos de tecnologia etc quem trabalhava de forma presencial física passou a trabalhar e consumir serviços de forma virtual então isso esses dois efeitos conjuntos potencializaram os investimentos de startups naquele momento foi quando a gente efetivamente conseguiu acelerar e transformar o que é hoje eu diria que o segundo marco Isa foi aquela startup a Alter da carteira de criptomoedas que eu comentei que teve 780 investidores ela foi comprada pela Melius empresa estrada em bolsa de valores e tal e os investidores da rodada tiveram o seu como a gente chama nesse mercado exit a sua saída e botaram uma bela uma bela grana no seu bolso para poder reinvestir nas startups da Cape Table a gente espera pelo menos então esse acho que foi o segundo grande marco foi o primeiro exit da Cape Table o exit é a linha de chegada de todo investidor de startups aconteceu em 8 meses normalmente uma saída dessas leva 3 a 5 a 10 anos para acontecer e aconteceu em 8 meses foi muito rápido a gente ficou muito feliz porque também é uma validação de todo o nosso modelo uma validação de que realmente a gente consegue entregar excelentes rentabilidades para os investidores e que a nossa área de análise está fazendo um trabalho bem feito outro marco para nós foi a captação da Zeletric que foi essa captação recorde brasileiro 5 milhões em 2 horas dificilmente alguém vai bater esse recorde tão cedo e o recorde anterior era nosso também que era da Trashin então a gente fica muito feliz hoje somos maiores do que todo o resto do mercado no produto plataforma de ofertas públicas então estamos consolidando a nossa liderança um outro marco interessante foi quando a gente lançou o nosso produto de Corporate Venture Capital que eu comentei lá atrás no início da nossa conversa a gente tinha a ideia de começar com uma empresa pequena para a gente conseguir modelar o produto também mas essa ideia não funcionou o nosso primeiro cliente foi o maior fundo de private equity da América Latina o Patria que é um monstro de gigante tem aproximadamente um terço do PIB do Uruguai sobre gestão e a gente fechou um acordo comercial com eles para atender as investidas do Patria em processos de corporate venture então o Patria que é o nosso primeiro cliente a gente correu para modelar o produto e tem feito um excelente trabalho junto com eles tem executivos maravilhosos que também fazem muita diferença para o processo nosso processo de atendimento ser fluido e ajudou muito a gente ter um produto de corporate venture capital estruturado e muito bem validado pelo mercado afinal de contas estamos com alguns dos melhores e endossados por eles acho que essa assinatura de contrato essa parceria com o Patria foi também um marco eu posso dizer que hoje talvez um novo marco que é Ocean Angels que a gente está muito empolgado para nós é um projeto que a gente aposta muito que a gente vai conseguir contribuir gerar muito resultado e a gente espera que vocês também tenham essa visão acho que sim e tem um outro momento de alegria que aconteceu recentemente para ser mais exato na semana passada só que eu só vou poder divulgar a partir da semana que vem eu vou guardar para mim e dessa vez vou deixar aqui no suspense para quem está ouvindo a gente vai sair nessa semana Isa para não me alongar na resposta aqui tu perguntaste também as perspectivas para o futuro 2022 e para frente a gente assim como a Unchã nós queremos ser cada vez mais um agente de conexões que transformam obviamente não vamos copiar vocês nessa alcunha nessa nomenclatura mas a gente tem um propósito muito parecido e acho que esse alinhamento de propósito que foi tão efetivo em fazer a gente conseguir criar um Unchã Angels e a gente quer continuar nessa pegada para 2022 tem uma novidade muito interessante que é o tal do mercado secundário vou gastar um minutinho aqui rapidinho para explicar se vocês me dão licença que a grande dor que todo o mercado de investimentos startups tem lá do friends and family os amigos que investem no negócio que investem na startup do amigo para ajudar a financiar a primeira rodadinha ali para construir o protótipo passando pela aceleradora é um clássico cortar os pools aí a friends, family and pools os três Fs dos investidores do começo da startup é isso é verdade até para explicar ligando a tecla SAP puxando a tua orelha aqui Stéfano o family, friends and pools a gente chama que é a primeira rodada que a startup pega com as pessoas que são próximas o empreendedor está com a ideia na cabeça e ele busca aquelas pessoas que são próximas então normalmente famílias a família os amigos e aqueles mais bobinhos ali mais tolos ali que acreditam naquela ideia ainda no estágio inicial por isso family, friends and pools e agora parece que aqui no Brasil tem o quarto F que é o FGTS a pessoa sai da empresa pega o FGTS para começar a sua startup enfim essa primeira rodadinha lá de investimento de uma startup normalmente então a dor que o mercado tem dos quatro Fs vamos já colocar o quarto na conta passando pelos aceleradores pelos anjos pelas plataformas de investimento como a CapTable indo até os fundos de Venture Cap é a mesma todos os players tem a mesma dor que é liquidez liquidez startup é um ativo de risco é um ativo que pode dar uma excelente rentabilidade mas é um ativo ilíquido eu invisto numa startup e eu tenho que ficar ali com aquele papel segurando aquele papel pelos próximos três pelos próximos cinco pelos próximos dez anos até ter um evento de liquidez como a gente chama alguém comprar a empresa alguém fazer um novo aporte etc e eu poder exercer as minhas clausas de saída e rentabilizar aquele investimento transformar aquele ativo em dinheiro e o que vai acontecer ano que vem que é a grande novidade que vai mexer de uma forma intensa com o mercado é que a CVM o órgão que regula o mercado de plataformas como a CapTable vai possibilitar hoje é vedado mas vai possibilitar que nós como plataformas organizemos um sistema online para transações secundárias o que significa isso? a Trashin vem para a CapTable faz uma oferta pública capta esses recursos para si através de investidores que aportam esses recursos no caixa da Trashin agora esses investidores que compraram esses títulos da Trashin eles vão poder vender esse título um para os outros assim como acontece todos os dias na Bolsa de Valores e nós como plataformas vamos poder organizar sistemas que possibilitem essa transação os tais home brokers o book de ofertas enfim chamem como quiserem o fato é que essa liquidez ela vai ser muito facilitada porque eu vou ter um ambiente virtual para transacionar esses títulos entre investidores inclusive marcar mercado o valuation o valor das startups e ter rentabilidade intermediária sem depender de um próximo grande evento de liquidez para poder fazer a minha saída de investimento e botar o dinheiro no bolso eventualmente valorizado já algumas vezes se tudo der certo e por que isso é relevante? primeiro que resolve uma dor de todo mercado e segundo porque a visão que a gente tem sobre isso é que a nova instrução da CVM que vai permitir o mercado secundário ela vai deixar esse mercado secundário restrito a plataformas reguladas como somos aqui na CapTame e deixando restrito a plataformas reguladas ela vai dizer o seguinte só vai estar sujeito a transações secundárias aqueles títulos de investimento cuja primária foi feita através das plataformas de investimento isso vai fazer com que o mercado como um todo eventualmente ou boa parte dele converja para plataformas como a CapTable o anjo vai bater aqui na minha porta e vai dizer Guilherme posso ao menos registrar a oferta que eu não quero ter 400 investidores não tem problema eu vou ser o único investidor mas posso registrar a minha oferta através da plataforma para depois poder ter que é regulada no caso que é regulada a aceleradora vai bater aqui na minha porta Guilherme posso registrar todas as minhas ofertas dentro da pedra da tua plataforma que é regulada que informa a CVM para que eu possa ter acesso à liquidez do secundário então a gente enxerga que a gente vai estar criando efetivamente bolsas de valores de startups e que o mercado vai fazer os seus investimentos conectado nesse ecossistema nesse hub central que é a CapTable que vão ser eventualmente as outras plataformas então é um passo muito importante que a gente está enxergando para 2022 no sentido de atingir ou buscar o nosso propósito parecido com o Tancher de conectar conectar gerar valor sensacional certamente precisaremos de uma parte 2 no ano que vem para falar sobre isso um assunto que daria renderia um novo episódio com certeza e vai render uma parte 2 aí com o Guilherme no ano que vem com o maior prazer gente quero agradecer demais a participação de vocês dois aqui tanto de Guilherme quanto de Marcela não quis para chamar de seu espero grandes tempos estão por vir aí para a gente para a CapTable fiquei muito animada do lado de casa e que Isa ficou também estava brincando com ela aqui a gente fica no bate-papo aqui no enquanto a gente está gravando para acertar alguns detalhes que se me dissessem que a gente estaria produzindo esse conteúdo que a gente estaria produzindo algo relacionado a isso em fevereiro do ano passado eu diria que a pessoa estava completamente louca e isso está em pé hoje e não só está em pé como tem mais de mil pessoas interessadas em estar com a gente nesse processo então agradeço demais pelo tempo de vocês e agradeço muito por estarem com a gente no cases de hoje nas próximas com certeza a gente tem muito mais o que discutir juntos queria já convidar as pessoas que estão nos escutando que tem interesse por esse tema para já começar esse processo de se educar de entender como é que funciona lá no nosso site a gente tem bastante conteúdo no nosso blog a gente tem bastante conteúdo no meu arroba do instagram que eu estou começando também a colocar algumas coisas ali acho que a melhor forma de a gente começar é se educando depois a gente vai para o investimento vamos fazer a coisa na hora de ir certo que eu acho que funciona melhor pessoal muito obrigado foi um prazer estar aqui com vocês sempre que me convidarem vai ser um prazer a gente participar é Isa Câmara virou clichê eu dizer que esse episódio foi um dos melhores da temporada mas não tem como não dizer isso vou ser bem sincero com você eu acho que quem está ouvindo a gente também sentiu isso teve alguns momentos que meu cérebro deu alguns nós mas aí a gente contou muito com a tecla SAP do Guilherme e do Marcelo e eles conseguiram nos levar por esse mundo novo aí fiquei muito animado e estou muito feliz para ver os próximos passos tanto da Anshan quanto da CapTable nesse mundo e o lado bom da temporada que está chegando ao fim é porque ninguém mais vai ouvir a gente falar que esse episódio foi o melhor da temporada porque a temporada está chegando ao fim então se você já ouviu os outros essa é a última vez que você vai ouvir isso isso agora a gente sempre vai falar pô agora zerou o jogo e a gente começa uma nova vida agora a contagem recomeça exatamente exatamente mas aí a gente já aproveita né Isa tem episódio especial chegando aí a gente aproveita muito para agradecer não só Guilherme e Marcelo que estiveram aqui com a gente hoje mas todos os outros participantes do case para chamar de seu que estiveram com a gente nos episódios anteriores agradeço também vocês que ouviram os nossos episódios que compartilharam continuem compartilhando o case para chamar de seu continua aqui no feed e óbvio a gente vai ter muito conteúdo Anshan aqui de podcast ainda em 2022 aguardem novidades mas eu queria sair um pouquinho do roteiro também e agradecer essa pessoa maravilhosa que divide esse esse hosting desse podcast comigo Isa foi um prazer estar com você nessa primeira temporada do case para chamar de seu aprendi com você em cada minuto do que a gente fez aqui agradeço muito também a Gui e Tutu não vou falar o nome dele certo que ele vai ficar bem bravo comigo mas agradeço muito ao Gui e ao Tutu também pela confiança na gente e tenho certeza que a gente vai construir muita coisa boa junto ainda com certeza quase fiquei emocionada aqui fim de temporada dar uma emoçãozinha mas eu também queria agradecer Gui, Tutu e Sté não tinha como outra pessoa estar aqui comigo dividindo o dia a dia os roteiros as discussões o chat gente vocês não sabem como a gente conversa no chat das gravações então queria muito agradecer e eu também queria agradecer vocês que nos escutaram até aqui é muito importante ter vocês com a gente receber os feedbacks os e-mails então é só agradecer Sté, Gui, Tutu você é sempre bom a gente saber que tem gente nos ouvindo tem gente do outro lado aí nos ajudando a construir isso compartilhe esse episódio que você acha que faz sentido ouvir dá o follow no podcast porque vem especial por aí os especiais estão sensacionais e em acham .com.br você descobre um pouco mais sobre o universo dessa câmera que transforma e conecta empresas há mais de 100 anos e é lá no nosso site também anchan.com.br que você pode se tornar uma associada da Anchan e eu também te convido agora na final da temporada a seguir a gente nas redes sociais para ficar sabendo das novidades que vem por aí em 2022 então é só buscar por Anchan Brasil em todas elas a gente está no Instagram no Facebook no Twitter e no LinkedIn e aproveitando também o final da temporada manda lá o que você achou dessa primeira temporada para a gente em podcast arroba anchanbrasil.com.br manda sua sugestão sua dúvida ou até mesmo sua reclamação a gente está aceitando eu sou Isabela Câmara eu sou Stefano Venturato e a gente se encontra no próximo case beijo tchau esse episódio foi idealizado pela Anchan Brasil com Guilherme Domingues e Rafael Clemente na edição e captação Camila Zarzur Herbert Barlow Nicole Dias e Vitória Ferrari na produção ô Stef você viu meu 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 truque né falar palavrão nunca dá pra falar eu vou começar a meter um palavrão bem capeludo que a sua vida não põe eu vou fazer isso falar um negócio bem não institucional sabe aí não tem muito jeito vai acabar com essa ameaça aí pessoal de final eu não vou aceitar agora eu perco o emprego tipo trailer do que vem por aí eu vou matar eu vou imaginar